E aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje trazendo um vídeo que foi muito pedido por vocês E faz tempo que eu prometo que eu vou fazer e eu nunca faço Então finalmente darei dicas para vocês colecionadores que estão começando agora Então chega de rolar e vamos para elas Para começar você tem que ter paciência Acho que paciência é a palavra chave para um colecionador Por exemplo, eu todo dia entro nos sites Mercado Livre e Olix Porque em ambos os sites tem como você ver a data que foi postada Por exemplo, no Mercado Livre você entra na categoria do jogo que você procura E lá embaixo tem a opção de você ver apenas os anúncios que começam hoje Você verá mais facilmente todos os anúncios novos Já na LX é mais fácil ainda Você entra na categoria Games E o próprio site já filtra por datas Então fica muito mais fácil você não perder nenhum anúncio Em ambos os sites tem como você filtrar por localização Por exemplo, você vai lá e filtra por São Paulo E depois filtra pela sua cidade No meu caso, Santo André Com certeza, muito mais da metade dos meus jogos eu consegui Ou no Mercado Livre ou na LX Outra dica que eu dou é o site Troca Jogos Lá você coloca todos os jogos que você tem na sua coleção Ou apenas os jogos que você quer trocar E busca pelos jogos que você está procurando Manda sua proposta E se o usuário acertar a proposta Vocês trocam em um ponto de referência público Pelo amor de Deus, não vão se encontrar na casa da pessoa Se encontrem no mercado, no shopping Um lugar que tenha várias pessoas Não encontrem com outro usuário Num lugar desconhecido Também temos os grupos de Facebook Porém, nesse aí eu falo pra vocês tomarem cuidado Tem muitas pessoas más intencionadas nesses grupos Que querem só levar vantagem em cima dos outros Converse bem com a pessoa E pegue sempre o jogo em mãos Nunca faça pelos correios O único dos sites recomendados aqui Que eu aceito que os usuários mandem pelo correio É o Mercado Livre Pois tem a opção do Mercado Pago Você paga para o Mercado Livre E se a transação estiver correta O jogo que você comprou estiver certinho Você autoriza E o Mercado Livre paga para o usuário Tirando isso OLX Troca Jogos Muito menos o Facebook Eu recomendo vocês trocarem pelos correios Então, esse foi o primeiro vídeo das dicas para colecionadores Comente aí embaixo mais dicas Pois se eu conseguir juntar mais dicas Eu posso facilmente fazer um outro vídeo Se vocês quiserem É lógico Então, espero que tenham gostado Comente aí embaixo o que vocês acharam Valeu E até a... Próxima 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 Próxima